Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e olha que outro assunto importante, interessante, foram várias pessoas que vieram essa questão muito importante, como ganhar massa muscular a partir dos 50, 60, 70 anos para todas as pessoas que já tem mais de 30, 40 anos, é o seu caso, você conhece alguém que tenha mais de 40, 50, 60 anos então esse vídeo é para você, passe esse vídeo, depois compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para as suas amigas para ajudar muitas pessoas, eu fiz aqui um roteirinho, conteúdo de qualidade, que eu vou seguir para não esquecer de nenhum top para te passar aqui nesse vídeo, dicas, estratégias e você já vai começar a perceber a partir de hoje diferença já no seu corpo, sim, a partir de hoje, fiz aqui esse roteiro e vou segui-lo e vai te ajudar sim mas antes, para você que quer fazer parte da corrente do bem, é só clicar aí no curtir e agradeço imensamente a sua inscrição aqui no Ara de Treino já são 250 mil inscritos aqui no canal e compartilha aqui os vídeos do canal que eu faço conteúdo gratuito de qualidade para te ajudar bom, você sabia que conforme a pessoa vai envelhecendo, 50, 60 anos muitas pessoas têm, lembra, artrite, processo inflamatório você sabia que artrite ou qualquer processo inflamatório no nosso corpo causa prejuízo no ganho de massa muscular? sim, as pessoas que vivem com inflamação nas articulações, dores musculares, articulares vivem inflamadas e isso prejudica sim o ganho de massa muscular e o exercício aeróbico inicialmente leve pode ser uma grande estratégia para diminuir esse processo inflamatório e auxiliar no ganho de massa muscular outra dica importante, ômega 3 já ouviu falar, ômega 3 é excelente, ele diminui o processo inflamatório do nosso corpo pergunte para a sua nutricionista então o exercício aeróbico leve e suplementação com ômega 3 diminui o processo inflamatório no nosso corpo e isso já deixa o nosso corpo mais suscetível a você treinar como eu vou explicar nesse vídeo, a ganhar massa muscular ômega 3 diminui a fome e dá mais saciedade para você que não quer ganhar peso e está no processo de redução do percentual de gordura ômega 3 é essencial outro aspecto importante, diminua o consumo de açúcar refinado refrigerante, suco e caixinha de maneira geral, o açúcar açúcar aumenta o peso, gordura corporal, gordura abdominal diminui testosterona, o açúcar sim e com isso você vai ter dificuldade de ganhar massa muscular álcool também, procura administrar um pouco melhor a quantidade de álcool que você toma que você bebe semanalmente, mensalmente por quê? excesso de álcool diminui testosterona livre nem tanto a total, mas a livre que é a biodisponível e certamente você vai ter prejuízo em ganhar massa muscular diminuindo testosterona livre quer melhorar a massa muscular? isso para qualquer pessoa, principalmente a partir dos 40, 50 anos é sono, sono é fundamental para melhorar a saúde e qualidade de vida 7, 7 horas por noite quantas horas por noite você dorme? tem que ser pelo menos 7 horas pessoas que dormem menos de 7 horas por noite tem menores níveis de testosterona e GH já ouviu falar no hormônio do crescimento? o GH é fundamental você ter o GH mais elevado vai melhorar a massa muscular te dá ânimo, disposição, energia, motivação para trabalhar para viver você precisa ter o GH mais elevado principalmente no início do dia por isso precisa dormir bem quem dorme mal prejudica a saúde aumenta o hormônio que é o hormônio do cortisol cortisol é importante no nosso corpo mas em excesso é catabólico cortisol em excesso diminui massa muscular e quem dorme pouco tem menor testosterona menor GH e maior cortisol está vendo? dormir pouco é só prejuízo para a nossa saúde e para a massa muscular quer dormir melhor? já produzi vários vídeos aqui no área de treino sobre insônia e como dormir melhor pergunte para o seu médico para a sua nutricionista melatonina pode te auxiliar em dormir mais rápido e melhor sempre orientação da sua nutricionista quer uma outra dica para dormir melhor? magnésio eu uso e recomendo pergunte para o seu médico magnésio, quelato, dimalato são certamente o magnésio é fundamental certamente vai te auxiliar em dormir mais rápido e melhor você sabia dessa dica do magnésio? é fundamental para a contração muscular magnésio é essencial para a arritmia cardíaca para melhorar os batimentos cardíacos isso é fundamental magnésio suplementação de magnésio certamente você vai dormir muito melhor e mais rápido quer ganhar massa muscular? já clicou no curtir? quer outra dica? proteína, claro, é essencial até 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal então uma pessoa que pesa 80 quilos 160 gramas de proteína por dia mas como que eu vou comer 160 gramas de proteína por dia, Newton? é simples e fácil procure dividir 160 gramas para quem pesa 80 quilos em 5 refeições você dividindo em 5 refeições você vai consumir em média 30 30 gramas de proteína por refeição não adianta comer mais que 30 gramas de proteína por refeição nosso corpo não vai aproveitar o melhor possível esses aminoácidos 30 gramas de proteína por dia 1 filé de frango praticamente no almoço 100 gramas de filé de frango já vai ter as 30 gramas de proteína então você acrescente carne, peixe, atum, sardinha isso é fundamental para você que quer ganhar massa muscular vai fracionando e se você não tem apetite e não consegue comer 160 gramas de proteína se você pesa 80 quilos aí o que acontece? suplementação é essencial você poderia falar e o Newton? e o arroz, o feijão, o filé de frango? essencial mas se você não consegue bater a quantidade de proteína é fundamental a suplementação whey whey é essencial por quê? quando você passa dos 40 a 50 anos o pH do nosso estômago muda o pH é aquela acidez do nosso estômago que é fundamental para digerir os nossos alimentos e você conseguir assimilar o seu estômago deixa de ficar ácido um pouco, mas deixa e com isso o que acontece? olha como é fácil entender você envelhece não fica tão ácido o seu estômago aquele filé de frango que você comia e come hoje você não consegue absorver totalmente as proteínas e os nutrientes do filé de frango você acaba eliminando nas fezes boa parte dos nutrientes então o que é importante? a suplementação com whey pergunte para seu nutricionista é fundamental suplementação aliás, falando em suplementação creatina também é essencial para quem quer construir massa muscular creatina eu uso, recomendo vai diminuir a fadiga diminui o cansaço o rendimento do seu treino melhora muito você consegue treinar com cargas maiores mais intensas trabalhando até a falha até a fadiga e certamente vai te proporcionar o maior ganho de massa muscular creatina ajuda aqui o sistema nervoso memória, cognição, aprendizado isso é fundamental melhora a pele antioxidante enfim, só tem benefícios a creatina isso é essencial quer ganhar massa muscular? já clicou no curtir? olha outra dica aqui seguindo o roteiro carboidrato banana laranja limão suco de uva é excelente suco de laranja mas quando você for tomar o suco de uva excelente altamente calórico uva é excelente antioxidante resveratrol ajuda as coronárias ajuda o seu coração suco de laranja calórico carboidrato é anabólico porque ele preserva a proteína interessante beterraba agora falando um pouquinho da beterraba carboidrato rico em nitritos a beterraba e certamente a beterraba vai te ganhar força muscular você sabia disso? beterraba te dá resistência beterraba é certamente melhor a força muscular no treino a recuperação pós treino é essencial então o carboidrato é fundamental poupa a musculatura as frutas como eu já comentei e você claro pode acrescentar aveia batata doce que são essenciais tudo bem? tá curtindo as dicas? já fez inscrição aqui no área de treino? tem mais dicas ainda hein? sarcopenia então você vai envelhecendo e a massa muscular vai diminuindo o que fazer para evitar tudo isso? cuidar da saúde do nosso intestino isso é fundamental a disbiose intestinal o que é disbiose intestinal? você tem problema na flora intestinal você tem diarreia ou não consegue absorver muito os alimentos os nutrientes elimina nas fezes o que acontece? você come mas o corpo não absorve totalmente prebióticos e probióticos iogurte kefir o mesmo lactobacillus enfim tem vários produtos no supermercado que são probióticos e prebióticos aveia essencial para a flora intestinal o mesmo glutamina que vai ficar boa parte da glutamina que você compra na loja de suplementos fica no seu intestino para as bactérias boas do nosso intestino e certamente vão diminuir essas inflamações essas citocinas pro-inflamatórias no nosso corpo tratando o intestino diminui a inflamação no nosso corpo e com isso você tem mais facilidade para ganhar massa muscular quer outra dica para ganhar massa muscular? vitamina D exposição à luz solar isso é essencial vitamina D pergunte para o seu médico para a sua nutricionista é essencial vitamina D essencial para a nossa saúde para o envelhecimento para qualquer pessoa ajuda o sistema imunológico ajuda a ganhar massa muscular ajuda na saúde das mitocôndrias mitocôndrias são as células que ficam no nosso corpo na nossa musculatura que vão dar energia para o nosso corpo para o nosso dia a dia como é que está a saúde das suas mitocôndrias como é que está a sua energia motivação e disposição no dia a dia vitamina D quer outra dica? zinco zinco é fundamental o zinco juntamente com o magnésio zinco é fundamental para a contração cardíaca para o eletrocardiograma para a contração muscular zinco é essencial diminui a insônia também zinco é essencial para quem quer construir massa muscular outra dica vitamina B B6 e B12 é o que vai melhorar toda a respiração celular a energia o que dá energia para o nosso corpo vitamina B6 e B12 diminui depressão ansiedade é essencial vitamina B6 e B12 e não corte a gordura da sua dieta gordura boa abacate um pouco algumas vezes por semana algumas vezes por semana castanho um pouquinho por semana nozes um pouco também azeite extra virgem amendoim pasta de amendoim com moderação são estratégias excelentes e é claro para você ganhar massa muscular precisa treinar o aeróbico ajuda? sim duas horas pelo menos por semana de treino aeróbico sua saúde cardiovascular vai agradecer vai te dar mais resistência você vai melhorar o seu metabolismo o treino aeróbico até duas horas por semana dias alternados meia hora 45 minutos duas vezes por semana excelente moderado para intenso vai acelerar o seu metabolismo você vai estar queimando muito mais gordura mais rapidamente do que mais rápido que você imagina e claro para ganhar massa muscular treino de força musculação faça cada repetição cada exercício quatro segundos cada repetição coloque um peso que certamente você vai fazer 12 repetições e não mais que 12 em cada série quando você treina você faz mais que 12 repetições naquele exercício naquele equipamento o peso está leve você tem que fazer de uma maneira geral lá o supino 12 repetições e é o seu limite se você faz mais que 12 aumente o peso você tem que trabalhar até a fadiga até a falha isso é essencial e leve 4 segundos cada repetição você vai fazer mais lentamente de maneira mais cadencial e certamente a resposta pós treino vai ser muito maior muito melhor então faça mais lentamente trabalhe bem amplitude dos movimentos não faz um movimento curtinho não faça um movimento completo dos braços das pernas isso é essencial trabalhando até o limite fazendo devagar fazendo amplitude correta e completa isso é essencial conforme você vai dominando a técnica do exercício aí sim você vai aumentando os pesos as cargas precisa treinar todo dia não o músculo cresce no dia do descanso você sabia disso? treinar braço todo dia? não panturrilha todo dia? não fazer os exercícios abdominais diariamente? também não o corpo cresce no dia do descanso que é o período anabólico o treino é catabólico o pós treino é anabólico catabólico você perde está gastando músculo catabólico você está crescendo e você vai crescer o músculo pós treino é no dia do descanso então procure treinar em dias alternados vai alterando no peitoral costas ombros já produzi vários vídeos aqui no youtube no área de treino sobre métodos de treino treino ABCD qualquer dúvida que você tiver sempre coloque aqui no youtube área de treino e o tema provavelmente eu já produzi um vídeo sobre o assunto que você tem dúvida e vai te ajudar métodos de hipertrofia métodos de treino então esse vídeo foi para te esclarecer te ajudar dicas e estratégias para você que quer ganhar massa muscular a partir dos 30 40 principalmente 50 60 70 anos isso é fundamental dieta como eu falei carboidrato gordura e proteína vitaminas e minerais zinco magnésio ômega 3 olha quantas informações eu comentei aqui vitamina B B6 prebióticos e probióticos iogurte kefir aveia a saúde do seu intestino agradece diminuindo o processo inflamatório melhorando a saúde do seu intestino e usando o whey o suplemento para um estômago que conforme envelhece o pH vai ficando mais alcalino menos ácido certamente você já vai ter uma boa estrutura fazendo um bom treino de força para começar a crescer e a sarcopenia que é a redução da massa muscular você vai atrasando vai atrasando lá para os 90 100 110 anos e aí quanto mais tarde melhor porque você vai continuar com a massa muscular sempre muito desenvolvida suplementação é essencial pergunte para a sua nutricionista falando em suplementação eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição desse vídeo com um excelente suplemento você vai se surpreender que é a creatina creatina use no café da manhã juntamente com carboidrato vai aumentar o resultado da sua creatina creatina é essencial juntamente com whey whey protein é essencial mas falando da creatina não causa queda de cabelo não causa problema nos fins claro se você tiver problema renal pergunte antes para o seu médico mas a creatina sim vai te auxiliar em diminuir a fadiga diminuir o cansaço e as cargas vão aumentar mais rapidamente no treino de força e se as cargas aumentam rapidamente certamente o ganho de massa vai aumentar também rapidamente então creatina é essencial melhora a pele melhora a memória melhora o aprendizado melhora a cognição olha quantos benefícios é antioxidante previne Alzheimer olha quantos benefícios da creatina use no café da manhã mesmo no dia que você não for treinar com carboidrato melhora muito mais as ações da creatina no seu corpo então creatina eu uso eu recomendo não tem efeito colateral nenhum negativo não vai prejudicar a saúde claro se você tiver problema de saúde ou problema renal pergunte antes para o seu médico ou seja você usando creatina diariamente pessoa de 70 quilos próximo de 5 gramas por dia essencial você já vai perceber em 2, 3 semanas resultados muito significativos na evolução do seu treino no ganho de massa muscular use creatina pergunte para o seu médico para a sua nutricionista para finalizar creatina está aqui embaixo o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo espero que você tenha curtido e aproveitado todas as informações já clicou no curtir compartilhe esse vídeo e ajude mais pessoas a receber esse vídeo conteúdo de qualidade que eu vou estar sempre produzindo gratuitamente para você já são mais de 2.500 vídeos que eu faço gratuitamente para te ajudar se você quiser fazer parte da corrente do bem e ajudar mais pessoas compartilhe esse vídeo e ajude mais pessoas a receber todas as informações que eu preparei com muito carinho com muito respeito para te ajudar na sua saúde como eu sempre falo cuide bem do seu corpo você ainda mora nele invista na sua saúde bons treinos a todos meu nome é Newton Nunes um grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau